Olha só gente, eu estou aqui já pronto para sair com o Daniel para a igreja de novo Somente eu e ele, Gabriel Esteta na escola, minha esposa foi para o médico Eu acho que agora ela está se organizando para ir para a reunião na escola de Gabriel E eu estou aqui com o Daniel, pronto, vou ficar aqui para ficar mais claro Pronto, vou ir para a igreja Será que vai me abusar muito hoje, hein? Bola? A bola está dentro do cercado ali, gente Tem uma bola ali dentro, está vendo? Ele está querendo pegar É isso aí, gente A gente está só esperando a Kombi, gente Já está saindo de lá Bola Vai para a gente na história ali Bola Bola Vai passear com o papai, vai? E aí, o galo canta como, o galo? Como é? E o galo? Cucu, né? Bola Quer saber de bola hoje, gente, né? De galo